Olá, jovens! Seja bem-vindo ao Matemáticas Jins. Estamos aqui para auxiliar você nos seus estudos diários, jovem. Isso mesmo! Estuda todo dia, mantenha o ritmo aí com o seu cérebro acelerado que você vai conseguir fazer as suas provinhas, próxima prova do Enem aí com sucesso, tá bom? O seu sucesso também é o nosso, jovem. Então, nos acompanhe aqui, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já deixa o like para nos incentivar, tá? A estar produzindo vídeos aí para auxiliar vocês nessa vida de estudante, né? Estudo diário. Vamos lá, questão 189, 2020, prova azul, ok? Acompanhe a questão aqui comigo, jovem, olha só. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Olha só. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro. Então, tá aí. Procedimento tem rapidez no atendimento, tem o peso e as notas da empresa, né? Notas X, Y, Z e W, T. Cada um corresponde aí a um valor. Tem a clareza nas informações passadas aos clientes e cortesia no atendimento. Então, ok? Continuando, a agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contratarão a empresa... Qual empresa? Empresa X, Y, Z, W ou T? Jovem, olha só. Vamos lá. Vamos para a resolução. Professora Priscila, como que você pensaria em resolver esse tipo de problema? Olha só. Temos aí um probleminha utilizando média ponderada, ok? Porque nós temos os pesos. Questão tranquila, jovem. Tranquilinha, olha só. Acompanhe o raciocínio da professora Priscila. Olha só. Para cada letra aqui, nós vamos calcular a média, tá? Utilizando o peso. Olha só. Primeira coisa. Vamos calcular do X, tá? A empresa X aqui. Então, vai ficar assim, ó. O peso é 3. Tá vendo aqui, ó? O peso vai ser 3. Então, para cada um desses daqui, ó, eu vou multiplicar pelo peso. Ok? É isso que a gente vai fazer. Então, o X vai ser igual, ó, 3 vezes 5, ok? 3 vezes 5. Mais 5 vezes 1. Tô aqui, ó. Olha só. Da empresa X, eu vou analisar essa linha aqui, ó. Ok? Coloquei uma setinha aqui, só para indicar. Acompanhando comigo, ó. Vou pegar esse com esse, o 5 com o 1 e o 2 com o 2. Ok? O peso multiplicando pelos valores aqui da coluna X. Continuando. Mais 2 vezes 2. Olha só. Eu vou dividir todos esses valores por quanto? Por 10. Por que 10, professora? Porque o peso aqui vai dar 10, ó. O peso 3 mais 5 dá 8, mais 2 vai dar 10, tá? Então, vou colocar aqui o resultado final já. Bem, 3 vezes 5, 15, mais 5 vezes 1, 20, mais 1 vezes 2, 4. Então, eu vou obter aqui 24 sobre 10. 24 sobre 10, 2,4. Tranquilo? Agora, eu vou analisar de cada um, tá, jovem? Paciência nessa hora. Olha só. Acompanhe aí. Vamos calcular o do Y. Do Y, eu tenho aqui, ó, o 1, o 4 e o 2. Observe os pesos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro peso vai ser 3 vezes o 1, mais 5 vezes o 4, mais 2 vezes o 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui também é 10, ok, jovem? 3 mais 5 mais 2. Os pesos vão ser iguais para todos, né? Para todas as empresas de X a T, ok? Então, resolvendo aqui, 3 vezes 1, 3, mais 5 vezes 4, 20. 23 mais 2 vezes 2, 4, vai dar 27. Jovem, 27 sobre 10, olha só. Vai dar 2,7. Próximo Z. Olha só. O Z eu vou obter aqui, ó, 3 vezes, olha só. O peso é 3 e o Z eu tenho aqui 4. Então, vou utilizar o 4, 3 e o 2. Tranquilo? Então, vai ficar 3 vezes 4, mais 5 vezes 3, mais 2 vezes 2. Dividindo pelo peso que é 10, que é comum para todos. Então, resolvendo aqui, vai dar 31 sobre 10, que é 3,1. Tranquilo? Falta o WT. Vamos lá para o W. Olha só. O W eu vou obter aqui. Olha só. 3 vezes 3, mais 5 vezes 3, mais 2 vezes 3, dividido por 10. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 3, vai dar 9. 5 vezes 3, vai dar 15, mais 9, 23. 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 30, né? 30 sobre 10. Sinalzinho de igual aqui. Cancela aqui e vou obter 3, ok? Para finalizar, o WT. Olha só. O WT, eu vou ter 3 vezes 4, mais 5 vezes 2, mais 2 vezes 4. Tudo isso dividido por 10. Olha só. Então, 3 vezes 4, dá 12, mais 5 vezes 2, dá 10, 22. 2 vezes 4, 8, 22. Com 8, vai dar 30. E aqui, sobre 10, cancela aqui, eu vou obter 3. Então, olha só. Voltando aqui na pergunta, após análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contratarão qual empresa? A empresa que for maior, ok? 2,4, 2,7, 3,1, 3 e 3. Então, a maior vai ser 3,1, ok? Então, alternativa C, que tem o Z aqui, ok? Tranquilo, jovem? Acompanhou? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar também, para que esse vídeo chegue até outros jovens aí, estudantes igual você. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.